Timor-Leste cede ao necessário a Tufoti Ossan e a Banco Federal. Turma, e te acompanha a declaração o seu ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Leite Magalhães. Turma, e te acompanha a Tufoti Ossan e a Banco Federal. Turma, e te acompanha a Tufoti Ossan e a Banco Federal. Turma, e te acompanha a Tufoti Ossan e a Banco Federal. Turma, e te acompanha a Tufoti Ossan e a Banco Federal. Turma, e te acompanha a Tufoti Ossan e a Banco Federal.